Bebê Tubarão Bebê Tubarão Bebê Tubarão Bebê Tubarão Bebê Tubarão, Bebê Tubarão lá do mar Bebê Tubarão, Bebê Tubarão, venha a mim Bebê Tubarão, Bebê Tubarão a nadar Bebê Tubarão, Bebê Tubarão sem parar Bebê Tubarão, Bebê Tubarão, biru, biru, biru Bebê Tubarão, Bebê Tubarão, amamos você Bebê Tubarão, Bebê Tubarão, biru, biru, biru Bebê tubarão, bebê tubarão, amamos você Mamãe tubarão Mamãe tubarão Mamãe tubarão Mamãe tubarão Mamãe tubarão, mamãe tubarão, dá bonitinha Mamãe tubarão, mamãe tubarão, venha a mim Mamãe tubarão, mamãe tubarão, azul, pão, azul Mamãe tubarão, mamãe tubarão, amamos você Mamãe tubarão Mamãe tubarão Mamãe tubarão Mamãe tubarão Bebê tubarão, bebê tubarão, viviu, viviu, viviu Bebê tubarão, bebê tubarão, amamos você Um, cuidado, dois, se prepare, três, ataque Quatro, corra, 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 nade, nade no oceano Nade, nade sem parar, pra baixo, pra cima, pra cima, pra baixo Nadando livre, nade em torno do bebê tubarão Afaste-se da escuridão, nadando ao redor da ave genealógica Papai tubarão, papai tubarão, nadando de pressa Papai tubarão, papai tubarão, não fique pra trás Papai tubarão, papai tubarão, nunca se cansa Papai tubarão, papai tubarão, você é o melhor Bebê tubarão, bebê tubarão, viviu, viviu, viviu Bebê tubarão, bebê tubarão, amamos você Irmão tubarão, irmão tubarão Irmão tubarão, irmão tubarão Irmão tubarão, irmão tubarão, tão grande e forte Irmão tubarão, irmão tubarão, não tem medo não Irmão tubarão, irmão tubarão, nade comigo Irmão tubarão, irmão tubarão, ele é meu amigo Bebê tubarão, bebê tubarão, biru, biru, biru Bebê tubarão, bebê tubarão, amamos você Irmão tubarão Irmão tubarão Irmão tubarão Irmão tubarão Irmão tubarão, irmão tubarão, cante pra mim E mata o barão, e mata o barão, sem ter fim E mata o barão, e mata o barão, nadando juntos E mata o barão, e mata o barão, nadando pra sempre Dance junto, cante junto, enquanto está nadando Pra baixo e pra cima sim, o dia todo Podemos cantar a melodia, sem ter que saber a letra Cantando juntos com o bebê tubarão Vovô tubarão, vovô tubarão, vovô tubarão, vovô tubarão Vovô tubarão, vovô tubarão, verdinho e sabe Vovô tubarão, vovô tubarão, você é tão legal Vovô tubarão, vovô tubarão, nunca nos deixa sós Vovô tubarão, vovô tubarão, abençoe a nós Bebê tubarão, bebê tubarão, piru, piru, piru Bebê tubarão, bebê tubarão, amamos você Bebê tubarão, bebê tubarão, piru, piru, piru Bebê Tomarão, bebê Tomarão, amamos você Bebê Tomarão! Mamãe, 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 olhe minha barriga Parece tão vazia, quero algo bem gostoso Posso comer um? Não! Posso comer um? Não! Posso comer um? Não! Posso comer um? Não! Posso comer um? Não, 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 não! Posso comer um bolo? Não! Pegue um leite e um pouco de açúcar Misture e... Não, não, não! Pegue uma fatia de pão com geleia Coloque queijo e... Não, 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 não! Mamãe, 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 olhe minha barriga Parece tão vazia, quero algo bem gostoso Mamãe, 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 olhe minha barriga Parece tão vazia, quero algo bem gostoso Posso comer um? Não! 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 Você me fez acordar bem cedinho E tomar banho pra ir pra escola Nunca briguei, estudei direitinho Limpei meu quarto e fiz minha tarefa Eu escrevi o alfabeto inteirinho Guardei meus brinquedos e fiz tudinho Fiz tudo que você mandou Mamãe, 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 olhe minha barriga Parece tão vazia, quero um álcool bem gostoso Mamãe, 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 olhe minha barriga Parece tão vazia, quero um álcool bem gostoso Posso comer um? Não! Posso comer um? Não! Durma bem no topo da árvore O vento sobra e o berço balança Se o ramo quebrar e o berço cair Pegarei o bebê e o berço também Durma bebê, seu berço é verde Papai é um nobre, mamãe uma rainha Betty é uma dama, usa um anel de ouro Luigi é o baterista do rei Durma bebê no topo da árvore O vento sobra e o berço balança Se o ramo quebrar e o berço cair Pegarei o bebê e o berço também Durma bebê, seu berço é verde Papai é um nobre, mamãe uma rainha Betty é uma dama, usa um anel de ouro E o Johnny é o baterista do rei Mamãe, veja! Existem germes por toda parte! É fácil se proteger dos germes Quando voltar do parquinho Lave as mãos Lave as mãos Lave as mãos Quando voltar do parquinho Lave as mãos Com sabão esfregue pra limpar Está bem assim, mamãe? Excelente! Apenas verifique se você esfregou bem Antes de cada refeição Lave as mãos Lave as mãos Lave as mãos Antes de cada refeição Lave as mãos Com sabão esfregue pra limpar Tudo bem, papai? É assim que se faz! Após usar o banheiro Lave as mãos Lave as mãos Lave as mãos Após usar o banheiro Lave as mãos Com sabão esfregue pra limpar Eu preciso fazer isso sempre, mamãe? Todas as vezes Quando você brincou com seus pets Lave as mãos Lave as mãos Lave as mãos Quando você brincou com seus pets Lave as mãos Com sabão esfregue pra limpar Tome, terminamos Agora eu vou lavar as minhas mãos Quando tocar em algo sujo Lave as mãos Lave as mãos Lave as mãos Quando tocar em algo sujo Lave as mãos Com sabão esfregue pra limpar Depois de tocar no lixo Sim, e se você tocar numa fralda? Meu! Se conheceu alguém doente, então Lave as mãos Lave as mãos Lave as mãos Se conheceu alguém doente, então Lave as mãos Com sabão esfregue pra limpar Atchoo! Johnny! Fique bem logo, logo! É melhor eu lavar minhas mãos Quando voltar do parquinho Lave as mãos Lave as mãos Lave as mãos Quando voltar do parquinho Lave as mãos Com sabão esfregue pra limpar Viu como é fácil Se proteger dos gêmeos? Vem, mamãe! Veja o bebê dormindo! Eu vou cantar uma mosca Pra que ele possa ter os sonhos mais lindos Calma, bebezinho Não diga uma palavra Mamãe vai comprar um passarinho pra você E se esse passarinho não plantar Mamãe vai comprar um anel só pra você E se esse anel de diamante vira bronze Mamãe vai comprar um espelho pra você E se esse espelho estiver quebrado Mamãe vai comprar uma cabra pra você E se essa cabra não puxar Mamãe vai comprar um carrinho e um touro E se esse carrinho e um touro virarem Mamãe vai comprar um cachorro pra você E se o rover não late Mamãe vai comprar um cavalo e uma carroça E se o cavalo e a carroça caírem Você ainda será o bebê mais doce da cidade Veja as crianças dormindo Deixe-me cantar uma canção pra elas Calma, crianças Não digam uma palavra Papai vai comprar um passarinho pra vocês E se esse passarinho não cantar Papai vai comprar um anel só pra vocês E se esse anel de diamante vira bronze Papai vai comprar um espelho pra vocês E se esse espelho estiver quebrado Papai vai comprar uma cabra pra vocês E se essa cabra não puxar Papai vai comprar um carrinho e um touro E se esse carrinho e touro virarem Papai vai comprar um cachorro chamado rover E se esse cachorro chamado rover não latir Papai vai comprar um cavalo e uma carroça E se esse cavalo e carroça caírem Vocês ainda serão os bebês mais doces da cidade Vejam, mamãe e papai dormindo Eu vou cantar uma música pra eles Calma, mamãe e papaizinho O bebê vai comprar um passarinho E se esse passarinho não cantar O bebê vai comprar um anel só pra vocês E se esse anel de diamante vira bronze O bebê vai comprar um espelho E se esse espelho estiver quebrado O bebê vai comprar uma cabra pra vocês E se essa cabra não puxar O bebê vai comprar um carrinho e um touro E se esse carrinho e um touro virarem O bebê vai comprar um cachorro pra vocês E se o rover não latir O bebê vai comprar um cavalo e uma carroça E se o cavalo e a carroça caírem Vocês ainda serão os melhores pais da cidade Boa noite, mamãe Boa noite, papai 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 Coloque o giz de cera no papel E pinte um céu azul Ficou tão lindo, eu gostei Você não ama a cor azul É apenas uma das cores da nossa caixa de giz Venha, vamos escolher uma cor Aqui temos a cor vermelho Coloque o giz de cera no papel E pinte uma linda rosa Ficou tão linda, eu gostei Você não ama a cor vermelho É apenas uma das cores da nossa caixa de giz Venha, vamos escolher uma cor Aqui temos a cor amarelo Coloque o giz de cera no papel E pinte uma estrela cintilante Ficou tão linda, eu gostei Você não ama a cor amarelo É apenas uma das cores da nossa caixa de giz Venha, vamos escolher uma cor Aqui temos a cor verde Coloque o giz de cera no papel E pinte um lindo campo Ficou tão lindo, eu gostei Você não ama a cor verde É apenas uma das cores da nossa caixa de giz Venha, vamos escolher uma cor Venha, vamos escolher uma cor Venha, vamos escolher uma cor Aqui temos a cor de rosa Coloque o giz de cera no papel E pinte um algodão doce E pinte um algodão doce Ficou tão lindo, eu gostei Você não ama a cor rosa É apenas uma das cores da nossa caixa de giz Venha, vamos escolher uma cor Venha, vamos escolher uma cor Aqui temos a cor violeta Coloque o giz de cera no papel E pinte um vestido de princesa Ficou tão lindo, eu gostei Você não ama a cor violeta É apenas uma das cores da nossa caixa de giz A, B, C, D, E, F, G H, I, J, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Eu adoro ABC Vinte e seis letras de A até Z A, B, C, D, E, F, G H, I, J, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Agora eu sei o ABC Canto de novo com você A, B, C, D, E, F, G A, B, C, D, E, F, G H, I, J, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, I, U, X, Y, Z Agora eu sei o ABC Canto de novo com você Acorde, acorde Ok, mama É hora da corrida Corrida de balões Encham seus balões Vou encher meu balão E vamos já brincar Veja o meu cabelo Vamos ver quem vai Eu vou, eu vou Chegar ao fim primeiro Eu vou chegar primeiro Pof, 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 pof Pof, 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 pof Prepare-se e vamos Lá vamos nós Pof, 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 pof Nossa corrida de balões Já vai começar então Encham seu balão Quem será que vai chegar Ao fim primeiro Pof, 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 pof Lá vamos nós Pof, 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 pof Já vai começar então Encham seu balão Quem será que vai chegar Ao fim primeiro Pof, 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 pof Então vamos lá Acorde, acorde Ok papai É hora da corrida Corrida de balões Encham seus balões Vou encher meu balão E vamos já brincar Veja o meu cabelo Vamos ver quem vai Eu vou, eu vou Chegar ao fim primeiro Eu vou chegar primeiro Pof, 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 pof Pof, 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 pof Prepare-se e vamos Lá vamos nós Crianças Vocês querem dar um giro no ônibus? Sim As rotas do ônibus giram, 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 giram As rotas do ônibus giram, giram pela cidade O bebê no ônibus O bebê no ônibus foi Vela cidade A mamãe no ônibus diz A mamãe no ônibus diz Pela cidade O papai no ônibus diz Vão pra trás, vão pra trás O papai no ônibus diz Vão pra trás Pela cidade Todo mundo no ônibus vai pra cima e pra baixo Pra cima e pra baixo Pra cima e pra baixo Todo mundo no ônibus vai pra cima e pra baixo Pela cidade Oh papai Diga minha filha Oh mamãe Diga meu filho Quando encontrarmos Com o leão O que dizemos? Só diga oi, oi, oi Estamos indo ao zoológico pra muitas coisas ver E brincar o dia todo Eu, mamãe, papai, você Eu, mamãe, papai, você Oh papai, diga minha filha Oh mamãe, diga meu filho Quando encontrarmos com a girafa O que dizemos? Só diga oi, oi, oi Estamos indo ao sol hoje Comprar muitas coisas, né? E brincar o dia todo É o mamãe, papai, você Ó papai Diga a minha filha Ó mamãe Diga meu filho Quando encontrarmos Com os servos O que dizemos? Só diga oi, oi, oi Estamos indo ao sol hoje Comprar muitas coisas, né? E brincar o dia todo É o mamãe, papai, você Ó papai Diga a minha filha Ó mamãe Diga meu filho Quando encontrarmos Com o elefante O que dizemos? Só diga oi, oi, oi Estamos indo ao sol hoje Comprar muitas coisas, né? E brincar o dia todo É o mamãe, papai, você Ó papai Ó papai Diga a minha filha Ó mamãe Diga meu filho Quando encontrarmos Com os macacos O que dizemos? Só diga oi, oi, oi Estamos indo ao sol hoje Comprar muitas coisas, né? E brincar o dia todo É o mamãe, papai, você Veja os patinhos engraçados Quac, 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 quac Nadando pelo lago Quac, 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 quac Os patinhos cantam Quac, 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 quac Cantando bem e mal Quac, 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 quac Já deu pra entender Os patos cantam Quac, quac Nadando em círculos Os patos cantam Quac, quac Bem assim que cantam Quac, quac, quac Quac, quac, quac Nadando pelo lago Quac, quac, quac Quac, quac Os patinhos cantam Quac, quac, quac Quac Cantando bem e mal Quac, quac, quac Já deu pra entender Os patos cantam Quac, quac Nadando em círculos Os patos cantam Quac, quac Bem assim que cantam Quac, quac, quac Quac, quac, quac Quac, quac Nadando pelo lago Quac, quac, quac Quac Os patinhos cantam Quac, quac, quac Quac Cantando bem e mal Quac, quac, quac Quac Já deu pra entender Os patos cantam Quac, quac Nadando em círculos Os patos cantam Quac, quac Bem assim que cantam Tchau 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 Humpty Dumpty Sentou no muro Humpty Dumpty Saiu do muro Todos os cavalos E os homens do rei Não conseguiram Arrumar ele outra vez Humpty Dumpty Sentou no muro Humpty Dumpty Humpty Dumpty Saiu do muro Todos os cavalos E os homens do rei Não conseguiram Arrumar ele outra vez Humpty Dumpty Sentou no muro Humpty Dumpty Saiu do muro Os caminhões Os caminhões de revoque do rei Não conseguiram Arrumar ele outra vez Humpty Dumpty Sentou no muro Humpty Dumpty Saiu do muro Os caminhões de revoque do rei Não conseguiram Não conseguiram Arrumar ele outra vez Humpty Dumpty Humpty Dumpty Subiu o muro Humpty Dumpty Rolou do muro Os aviões e os homens do rei Não conseguiram Não conseguiram Arrumar ele outra vez Humpty Dumpty Subiu o muro Humpty Dumpty Rolou do muro Os aviões e os homens do rei Não conseguiram Arrumar ele outra vez Vamos aprender a nos arrumarmos de manhã É assim que escovamos os dentes Nossos dentes, nossos dentes É assim que escovamos os dentes Logo de manhã É assim que lavamos o rosto Nosso rosto, nosso rosto É assim que lavamos o rosto Logo de manhã É assim que nos vestimos Nos vestimos, nos vestimos É assim que nos vestimos Logo de manhã É assim que vamos pra escola Vá pra escola, vá pra escola É assim que vamos pra escola Logo de manhã É assim que vamos pra escola Logo de manhã Logo de manhã Logo de manhã E aí É assim que se fascinou Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Lá do alto deste mundo Diamantinha brilhar Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Brilha, brilha, lua minha Quero ver você brilhar Parecendo um balão branquinho Que está me iluminando Brilha, brilha, lua minha Quero ver você brilhar Brilha, brilha, sol lindinho Com calor vem nos cuidar Para onde vai de noite Por que não vem nos esquentar Brilha, brilha, sol lindinho Com calor vem nos cuidar Brilha, brilha, sol lindinho Brilha, brilha, sol lindinho Com calor vem nos cuidar Brilha, sol lindinho Brilha, sol lindinho Com calor vem nos cuidar Mamãe, veja meu dedão Eu tenho uma ferida e caí de bombom Oh meu bebê, a mamãe vai cuidar disso Lave direitinho e coloque um bandente Pegue sua jaqueta e arrume seu cardaço Saia pra brincar e você já vai ficar bem Coco Veja meu dedão do pé Eu tenho uma ferida Foi na porta do banheiro Oh bebê, coco está aqui pra você Basta esfregar, é isso que faremos Aqui está sua toalha, rosa e azul Volte para o banho, você já vai ficar bem Papai Olhe meu joelho Eu tenho uma ferida Do balanço da árvore Oh meu bebê, o papai vai cuidar disso Lave direitinho e coloque um bandente Pegue sua jaqueta e amarre seu cardaço Saia pra brincar, você já vai ficar bem Joey Olhe para mim Eu tenho uma ferida De quando eu nadar De quando nadei no mar Oh bebê, Joe está aqui pra você Basta limpar, é isso que faremos Aqui são suas nadadeiras roxas e azuis Volte para o mar, você já vai ficar bem Papai dedo, papai dedo, brinque comigo Sim, eu vou, sim, eu vou Obrigado, papai Papai dedo, papai dedo, brinque comigo Sim, eu vou, sim, eu vou Obrigado, papai Mamãe dedo, mamãe dedo, estou com fome Coma frutas, coma frutas Obrigada, mamãe dedo, mamãe dedo, estou com fome Coma frutas, coma frutas Obrigada, mamãe Irmão dedo, irmão dedo, me leve com você Vem então, vem então Obrigado Irmão dedo, irmão dedo, me leve com você Vem então, vem então Obrigado Irmão dedo, irmão dedo, posso pintar também Claro que pode, claro que pode Obrigado, irmã Irmão dedo, irmão dedo, posso pintar também Claro que pode, claro que pode Irmão, obrigado Bebe dedo, bebe dedo, que fez hoje Me divertiu o dia todo Nós te amamos Bebe dedo, bebe dedo, que fez hoje Me divertiu o dia todo Nós te amamos Veja, mamãe e papai vão fazer um show de fantasias pra nós Eu sou uma maçã brilhante Veja, eu sou vermelha, você pode comer uma agora Vamos lá, em frente Eu sou uma banana, eu te sustento bem Só tem que descascar pra ver que eu sou deliciosa também Nós somos um cacho de uva crocante e saudável Se provar vai descobrir que nós somos mais doce que os doces Somos moranguinhos e temos sementes Suculentos e brilhantes somos vermelhinhos Eu sou uma laranja laranja Te ajudando a exercitar Você pode me ter inteira Ou basta uma fatia Eu sou uma melancia Muito suculenta Você vai me adorar Só cuidado com as sementinhas Olha pra ele dormindo O sol nasceu O sol nasceu e já é hora de acordar Está dormindo Está dormindo Irmão John Irmão John O pão está quentinho E ouça o patinho Quack, quack, quack Quack, 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 quack Está dormindo Está dormindo Irmão John Irmão John O gala está cantando O carro está cantando O coca doodle do O coca doodle do Que manhã maravilhosa Tchau!